E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Pocket Edition Pesadelo! Estamos aqui direto do celular É lógico né, é Minecraft Pocket Edition, dá pra jogar do computador também Mas aqui jogar do computador é completamente diferente de jogar do celular Apesar de ser Minecraft edição de bolso também, o do Windows 10, é muito diferente A jogabilidade, o jeito de jogar é muito mais fácil de jogar do computador Por isso que eu não tô fazendo mais séries de Minecraft Pocket Edition no computador Minecraft Pocket Edition no computador Porque é completamente, a jogabilidade é muito mais fácil de jogar no computador do que no celular Então como eu tô jogando no survival, eu vou jogar pelo celular pra ter a mesma dificuldade Assim como vocês tem quando vocês jogam pelo celular pra ser uma série bem mais legal e bem mais fantástica Então, então bora lá família, olha só Eu fiz aqui a nossa área de encantamento, só que eu estou com muito medo Porque eu tô escutando um barulho de leão lá em cima, barulho de zumbi E eu não sei se tá de noite, deixa eu ver se tá de noite Tava de noite, boa, boa Ainda bem, ainda bem que eu dormi E ali é a prisão dos villagers, tô brincando Aqui é o lugar pra eles ficarem seguros e não falecerem E tem uma coisa muito importante, eu preciso de uma armadura Eu não tenho armadura nenhuma Agora que eu tenho uma mesa de encantamento Provavelmente eu vou conseguir encantar um dos nossos itens Mas, agora vamos pegar aqui as nossas esmeraldas que conseguimos, tá Vamos pegar tudo aqui Que agora nós iremos fazer troca com os villagers Então deixa eu aproveitar e guardar algumas coisas aqui Tipo essas pedras Guardar pra cá Eu tô precisando desocupar o espaço aqui Deixa eu guardar essa aqui Tirar essas portas daqui também Essa estrela, esse livro Olha só, eu tenho um livro com proteção 2 Que vai ajudar bastante Isso aqui, isso aqui Eu tenho um capacete já Então, essas coisas eu vou estar tudo guardando aqui Pra gente não ficar com muitas coisas no nosso inventário, né família Olha só, eu tenho mais livros aqui Dá pra gente, é... Colocar mais estantes aqui Mas eu acho que não é necessário Eu acho que só o que temos aqui, né Dá pra chegar ao level 30, né Espero que tá alto o som Não, não tá alto Não tá alto Família Ah, uma coisa mega, ultra, máster Importante Se vocês gostam dessa série de Minecraft Pocket Edition aqui no canal Não esquece de deixar o seu gostei Se você não deixou o seu gostei Até exato o bobeito Por favor, desça aqui embaixo E deixa aquele gostei mega maroto Porque é muito importante E o mais importante de tudo É você se inscrever no canal Só inscrito no canal sabe quando saem os vídeos novos Então, se você não sabe como se inscrever Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever Clica nele, você vai estar inscrito É de graça E assim você vai poder assistir todos os vídeos E vai saber quando tem vídeos novos no canal De Minecraft Minecraft Pocket Edition Dinossauro Zike E qualquer vídeo que eu postar Fechou? Então não se esquece que é muito importante mesmo Família E se vocês quiserem me seguir lá no Twitter Pra vocês poderem mandar coisas pra mim Tipo Print do seu mundo Qualquer coisa Que não dá pra mandar pelo YouTube Lá pelo Twitter Dá pra gente fazer isso Então não se esqueça aqui também Vocês podem estar seguindo lá Família Isso aí Deixa eu colocar essas pedrinhas aqui pra cozinhar Olha aqui Já temos pedras aqui E agora Eu iria fazer botão Nossa Eu tô com um padrão É padrão Não padrão Cadê o R Um padrão de fazer os botões de madeira Então eu vou continuar fazendo esses botõezinhos assim Deixa eu pegar esse aqui A nossa pequenininha Que tá quase se quebrando E eu vou aproveitar já Que eu vou pra cá Que eu vou pegar Mais abóboras Espero que tenha abóboras lá Prontinhas Pra me devorá-las E vou abrir aqui um espaço Pra gente colocar o botão no teto Que eu acho que fica bem mais simples Pra gente apertar e entrar E sair Ou qualquer coisa que seja do gênero Disto Beleza Deixa eu tapar esse buraco aqui Porque esse buraco não é legal aqui E agora coloca ele aqui Beleza Família Bom Agora entra Nossa senhora Que isso hein garoto Não contavam com as suas tucias Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah não Sei que tava faltando tochas aqui Mas não está faltando Olha isso Nossa 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 Agora é hora de ficar rico de abóboras Rico de abóboras Bora 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 Pegar uma abobrinha Que ela é bonitinha E bang 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 Caraca Tem muitas abóboras aqui Família Será que nós iremos conseguir Aquela armadura Super ultra bolada Agora Comprando coisa dos village Eu tô percebendo também Que está me faltando comida Yes Preciso de comida Deixa eu sair daqui Agora Pra sair daqui A gente vai ter que Apertar o botãozinho Meio de ladinho Aqui e bang Tá Não é tão difícil Não é tão complicado Deixa eu vir aqui Ah mas não Não tem espaço aqui Aqui tem Beleza Vamos colocar Essa costela aqui Esse bifão aqui Pra assar Pra gente ter um pouquinho De alimento Porque estamos completamente Sem alimento E aqui No subterrâneo Vamos tentar sobreviver Comprando coisa Com os village Que eu acho Que é bem melhor Por que não quer ir Já foi Já foi bifão Calma aí Ah já foi Já foi Cadê o bife Ah tá aqui Boa família Bife vem de mim Vem de mim Que eu estou com muita fome Vamos ver Nossa saciou muita fome Saciou demais Beleza Agora Bora partir Pra cá Eu lembro que eu tava fazendo Algo Ah verdade Tava fazendo algo pra cá Deixa eu colocar uma tocha ali Pra não aparecer Monstros por aqui E agora Vamos ver Se a gente vai conseguir Trocas boas Com os village Deixa eu ver aqui Opa Opa Já vamos pegar aqui Isso garoto Pegamos aqui Vamos pegar mais aqui Mais Mais Oito Caraca Ah não acabou Não 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 me desespere Não me abandone Não faça isso Com o meu coração Opa Gente do céu Se a gente fizer um bolo Se a gente fizer um bolo Iremos conseguir Sete diamantes Meu Deus do céu Olha que troca Maravilinda Meu Deus do céu E essa senhorita E essa senhorita aqui Deixa eu ver Não 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 Nada de interessante Deixa eu ver É Não tem nada de interessante Aqui pra gente Tá trocando Só que você é um pouquinho Mais careira 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 Isso E o senhor Não Tá Eu preciso agora De itens bons Eu tenho bastante Esmeralda Eu tenho 64 Mais 24 É um total de 88 O que são muitas Muitas mesmo Calma Calma Vamos olhar aqui Cadê Caracas Cadê Os villages Desse lugar Meu Deus Será que eles não estão Se reproduzindo Ou estão se reproduzindo Espero que eles estejam Se reproduzindo Deixa eu dar uma olhada Será que eles vão Se reproduzir Só lá em cima Na vila Não Como assim Tem uma aqui Na frente Meu Deus Como assim Só tem 3 villages Nossa Daquele monte Só tem 3 Nossa Eles não estão Se reproduzindo Família Eu vou ter que colocar Mais portas aqui Sim A gente vai ter que Encher de portas Esse lugar aqui Pra eles se reproduzirem Pra isso Vamos ter que quebrar Essa parte aqui Bora quebrar Essa parte aqui E vamos colocar A porta aqui do lado Sim Vamos lotar De porta Esse lugar Caracas Eles não estão Se reproduzindo Meu Deus do céu Que susto Caracas Não acredito nisso Tá Quebra aqui Calma Tapa o buraquito aqui Pega aqui a tocha Beleza Família Bora quebrar Toda essa parte aqui E vamos lotar De porta E vamos ver Se eles vão começar Se reproduzirem Meu Deus Só tem 3 village Não acredito nisso Caracas Agora tem que tomar Muito cuidado Muito cuidado Porque esse lugar Pode ser abandonado Sim Se sumir todos os village Não vai valer a pena A gente ficar aqui Família Não mesmo Precisamos dos village Eles são A peça principal Da Da Nossa base subterrânea Sim Eles são os principais Tem que continuar aqui Beleza Caramba Será que a gente precisa Quebrar aqui Será Quebrar Tá Vou quebrar Vou quebrar Até chegar nessa parte Do fundo aqui Pronto E vamos quebrar aqui também E agora Eu vou fazer Um bilhão e meio De porta E vou estar colocando aqui Não sei se também Tem alguma coisa A ver a porta Se pode ser qualquer porta Eu acho que qualquer porta Basta Não precisa ser Portas Diferente E etc Eu acho que isso aqui Já deve dar Pelo menos Eu espero que sim Ok Bora família Vai dar Vai dar certo Vamos tentar colocar Muitas portas aqui E vamos ver se eles vão namorar E vão Reproduzir Que é o mais importante Aqui Nesse lugar Eu não sei também Se a gente precisa fazer Horta aqui Alguma coisa assim Pra eles estarem passeando Talvez seja necessário A gente fazer Uma plantação Aqui também Nós iremos estar fazendo E agora é hora De fazer de tudo Pra eles Se reproduzirem Sim Temos que fazer O máximo possível Pra eles se reproduzirem Caraca Antes que Tudo se acabe Sério Caracas Não acredito Eu matei muitos Villages Eu pensei que tinha muitos Aqui dentro E também pensei que eles Estavam se reproduzindo E o que aconteceu Eles não estavam se reproduzindo Se reproduzindo Isso é Mega ruim Prontinho Beleza Ok Vou fazer uma coisa Bem importante Mesmo Que é Tá Deixando Certinho Aqui também Que não é pra ficar Zoado Essa bagaça Não Aqui não vai ficar Zoado Não Vamos quebrar Aqui A gente vai colocar Pedra normal Tá Quebra aqui Eu não sei se a gente Precisa colocar madeira No chão Eu acho que não Tá Não tenho certeza Sobre isso Não sei se tem Tem uma base Se fizer apenas Beleza Um 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 Dois Colocar Colocar umas Toxitas Aqui Um Dois Um Dois E um Dois Prontinho Bom Tá pronto Até aqui Só que Não satisfeito ainda Não estou satisfeito com isso Sério Não estou satisfeito Então eu irei fazer o seguinte Eu vou aumentar Ampliar até ali E agora É só fazer várias e várias portas E Ver se eles vão Realmente se reproduzirem Estou com muito medo De acontecer algo ruim com eles Não pode acontecer nada de ruim Com os Nossos queridos Amados Village Que eu Sacrifiquei vários Porque eles estavam Fazendo coisas ruins Na verdade não Eles só estavam Querendo ficar Pertinho de mim Ou não Na verdade Estavam me atrapalhando Beleza Caramba Eles não podem morrer Eles são a peça Chave Para a nossa Para a nossa Base subterrânea Não morram Por favor Não morram Sejam amigos Aí dá licença senhorita Dá licença Tá vendo Depois você fala Depois você pergunta Por que você me bateu É eu sei que vocês não perguntam Mas tudo bem Tá vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui Eu quero colocar as portas Todas em um sentido só Então eu vou quebrar todas aqui Apesar que elas já devem estar Nesse sentido tá Mas eu tenho que começar Lá De trás Quebra aqui Bora quebrar tudo aqui Arrancar essas portas E vamos fabricar mais portitas Ô senhorita village Com licença Senão eu posso bater em você Sabe Aí beleza E aqui também Por que você só fica aí senhor village Beleza família Agora é só colocar essas portas aqui E eu espero que funcione Será que vai funcionar Será que vai funcionar Beleza Deixa eu pegar aqui Portitas Nove portas Deixa eu ver Vamos colocar ali Vamos colocar ali Tô pensando em colocar Deixa eu ver Será que assim tá bom Eu acho que assim tá bom Tá Vamos colocar outra aqui Outra Ai caracas Coloquei errado Não coloquei errado Gueto Coloca aqui Coloca aqui 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 Caracas Faltou hein É Não vai ficar todas em um sentido só Mas vai faltar muitas e muitas portas Mas antes de completar Eu vou quebrar essas partes aqui Que não é É Pedra lisa Eu vou tá colocando pedra lisa também Tá Assim Vai ter Muito Quer dizer Vai ficar organizado É isso aí garoto Vai ficar organizado Vai ficar bonito Cadê Aqui pedra lisa Tá acabando já Mas eu acho que deve ter mais lá É Cozinhando Refinando no caso Tá Tem mais aqui ó Essa parte aqui Bora quebrar essa parte também Vamos tirar essa pedra Vermelha daqui Isso garoto Isso Tem mais aqui Prontinho E agora É só colocar Pedra lisa também Ah Muito obrigado senhorita Você vai ficar aí mesmo né Aí beleza Saiu Olha só Temos três Village E eles tem que se reproduzir De qualquer jeito Sério Eles precisam Se reproduzir De qualquer maneira Ok Pensei que ela ia sair Tá Vem pra cá Workbench Deixa eu ver Tem espaço aqui Tem espaço Então bora aqui Cadê Madeira Que madeira Bora refinar tudo Refina tudo Refina tudo Não dá nada Tudo será refinado Pronto E agora é só fazer Muitas e muitas portas Deixa eu só dar uma olhada aqui Quantas Vamos estar fabricando Já tem 22 portas aqui Será que é necessário mais? É É necessário mais 40 Vou fazer um pack de porta Mano Acabou a madeira Acabou a madeira Tudo bem Acabei com a minha madeira Criando esse monte de porta Mas tudo bem Vai dar certo Família Vai dar certo Vamos colocar Porta A roda aqui E vamos ver Se vai nascer os Village Vamos colocando Só coloca Tá Eu espero que Realmente resolva isso Vamos ver se vai sair Coraçãozinhos deles Coraçãozinhos Coraçãozinhos Tá beleza Tem dois do mesmo tipo ali E tem um Village diferente Então temos que aguardar E esperar Pra ver se eles Realmente irão se reproduzirem Vai canacas Vai canacas Quebra aqui Prontinho E aqui também Opa Isso garoto Bom Aqui já tá bom Tá Até aqui já tá bom Porque aqui Pro lado de fora Aqui eu vou colocar uma parede Isso Cuidado Senhora Village Cuidado pra mim não te bater Sem querer Aí Pronto Está basicamente pronto Olha só Colocamos muitas E muitas portas E agora Eu tenho que esperar Vamos esperar Eles se juntarem E sair o coraçãozinho Vocês podem perceber Que não tem coraçãozinho Deixa eu ver Troca aqui Senhor Village Você poderia O senhor poderia Sair daí né Desse buraco aqui Cadê Minha picareta Tá quase quebrando Mas infelizmente Ela vai se quebrar Porque eu não tenho nada Pra tá consertando ela Então beleza Deixa eu quebrar aqui Quebrar aqui E outra coisa que eu vou Tá fazendo agora É uma plantação Família Assim Vamos fazer uma plantação aqui Pra ver Se isso vai ajudar Os Village A renascerem Tá Vamos remover esse teto aqui Remove o tetinho Remove o teto Isso garoto Minha picareta Tá quase se quebrando Ai caracas Minha picareta vai se quebrar Beleza Bora remover o teto aqui Vamos que vamos Remover essa parte Inteirinha Pra deixar um pouquinho Mais alta aqui Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É eu acho que Não é necessidade Mas eu vou remover Tô removendo já E lá na frente Iremos fazer uma plantação Sim Vamos fazer uma plantação Pra ver se eles ficam lá Tá Vamos que Deixa eu quebrar isso aqui Beleza Só até aqui tá bom Depois a gente termina Primeira coisa Bora fazer essa plantação Pra ver se vai dar certo Sim Deixa eu pegar aqui Cadê? 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 Cadê tocha? Aqui Que susto Pensei que eu não tinha mais tocha Vocês podem perceber que Eu tenho muita Mas muita porta aqui ainda Tá Iremos fazer uma plantação Pra ver se isso vai dar certo Família Agora é hora de fazer Uma plantação bolada Beleza? Pegar uma carne aqui Que eu vou precisar E eu acho que tá de noite Vamos ver Isso Caramba Tem um village Que ele não sai Daquela porta ali Caracas Precisamos de uma plantação Tá Para a plantação Vamos É Eu vou precisar de uma picareta Eu vou usar essa aqui Bora usar essa aqui logo Para quebrar essa aqui E livrar espaço Pega aqui a nossa porta Guarda esse livro aqui Deixa eu ver Vamos guardar esses packs de pedra Para cá também Que tá muito cheio mesmo Mega cheio O nosso inventário Vai, 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 vai Isso, garoto Pronto Agora Eu vou precisar De madeira? Não Vou precisar de terra No caso Eu tenho terra Vou precisar de água E cadê meu balde? Cadê meu balde? Não tá aqui Não tá aqui meu balde Onde será que tá? Tá aqui, será? Beleza Tá aqui meu balde E eu acho que só, né? Aqui tem alguma coisa? Ai, tem um machadinho Mas não vou estar utilizando Beleza Bora pegar aqui a água Cadê, cadê, cadê Cadê o baldinho? Aqui Vai baldinho Isso, garoto Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma coisa muito importante Guarda essa picareta aqui Caracas Olha como guardar ela aqui Guarda ela aqui Talvez um dia Nós iremos conseguir Consertar ela, né? Não, não é mesmo Meus amigos Deixa eu ver Eu tenho pedra lisa aqui Tenho 36 pedras lisas E aqui Não E aqui Tenho 9 pedras lisas Deixa eu jogar pra cá Isto Ou não foi não, fi? Não foi Não foi Joga essa madeirita E joga um pouquinho De pedra aqui Aí beleza Vai cozinhar Deixa cozinhando aí Tem mais pedra aqui Que eu vou estar jogando aqui também Nossa, tem isso Só tem isso, mano Tudo bem Agora bora pra lá, família Deixa eu abrir aqui Vamos ver Será que tá dando certo? Será que tá dando certo? Será que tem pequenininhos aqui? Por enquanto não tem pequenininhos aqui, família Beleza Então vamos fazer o seguinte Aqui no fundo Ela tá ali, ó Ela tá ali Aqui no fundo Será feita a nossa plantação Pra ver se eles vão Voltar a nascer Beleza Abre aqui Caramba, eles têm que voltar Eles têm que voltarem Nossa, chegamos no deserto Tá, então tem que ser pra cá, ó No deserto Nós iremos fazer uma trap Não sei se vocês lembram Que eu comentei Que nós iremos fazer uma trap lá Ou um spawn Um spawn não Um spawn não Ele iria fazer uma farm De XP e de itens Que vai ser muito fera Tenho certeza que vai ser mega fera Mas antes Bora aqui fazer nossa plantação Quebrar essa parte aqui Que vai ser extremamente necessário Ter uma plantação aqui Isso Olha só O deserto Chegamos no deserto Calma, calma Sem pânico Só quebrar essa parte aqui Pra gente poder fazer a nossa plantação Ok Nossa, espero que Nossa, aqui é deserto também Beleza Não tem problema Não tem problema A gente faz isso aqui do lado Olha só Beleza Ok Ok Vai ser bem aqui no meio Vamos abrir mais espaço pra cá Isso aí, garoto Continua, continua Mais um pouquinho Pronto Nossa, será que vai dar certo isso? Eu acho que sim Eu acho que sim Beleza Aqui vai ser nossa plantação Então o que temos que fazer? Olha só Aqui pode ser plantação Aqui a água Beleza Então pode ser assim Quebra aqui A água vai passar por aqui Isso Tá E aqui Mais água Ou não Não é necessário A água teria que ser aqui Tá, vamos fazer uma plantação dupla aqui Que pode ser até de trigo Não sei do que vai ser ainda Pode ser de trigo Pode ser de qualquer coisa Só quebra esse aqui Caramba Os villagers estão quase morrendo Eu estou rico Mas eu não consigo trocar nada Não tem itens Talvez a gente vai ter que abandonar esse lugar Família Ir pra outro lugar Porque aqui Não vai ter como A gente fazer trocas boas Sim Talvez Teremos que fazer Uma outra Desse aqui Calma, calma Pega esse aqui Vamos pegar esse aqui Uma outra Base Em uma outra vila Debaixo de outra vila Que os villagers Tenham morrido Por culpa minha Por culpa minha Caramba Tá bom Calma, calma, calma Vai dar certo Eles vão se reproduzir Tenha fé, Gueto Confia Confia que vai dar tudo certo no final Ou não Vai dar certo sim, família Vai dar muito certo Vai dar mega Ultra Master Certo Calma Quebra aqui Quebra aqui também E agora quebra aqui Nossa Tem que dar certo Ok Vamos quebrar aqui também Pronto Ali já é o deserto, né A tocha tá aqui Coloca ali no meio mesmo Depois a gente remove E agora Bora quebrar essa parte aqui Isso Será que vai cair terra? Não, não caiu terra Ainda bem Ainda bem Ainda bem que não tem areia aqui em cima É só quebrar aqui Espero que Ai caracas Quebrou Mas temos outra aqui Picareta Cadê? Aqui ó Ok Vai dar pra gente terminar Espero que dê essa picareta Pra terminar tudo essa parte Beleza Aí aqui vai vir uma plantação, né Nossa Pior que a gente tem que quebrar Toda essa parte do chão aqui também Vou deixar dois de largura ali Depois a gente pode ampliar Essa parte aqui também tem que quebrar Porque além de ter água Tem que ter terra Então beleza Bora quebrar aqui Bora quebrar tudo Essa parte do meio inteirinha Pra gente poder tá Ai, dá licença senhor village Você fica aí Eu acabo te batendo E você acaba morrendo E você não pode morrer Porque só tem mais uma Só tem duas aqui Meu Deus do céu Espero que elas se reproduzem Reproduzem por favor Será que eles vão reproduzir só lá em cima? Espero que não Espero que eles se reproduzam aqui também Beleza Aqui também tem que quebrar Bora quebrar Isso Vamos quebrar tudo aqui A porta acho que vai quebrar também Isso Beleza Pronto Essa parte aqui Agora aqui eu vou colocar a pedra lisa Vamos substituir Substituir isso tudo aqui Ah não Olha aqui Aqui vai vir água Certo Aí aqui Plantação Plantação Água E essa parte aqui a gente tem que remover ela também Bom, espero que esteja certo A picareta tá quase indo pra vala Quase indo pro saco Mas tudo bem Sem problemas Beleza Bom Vamos começar aqui Pegar a terra Tá Aqui vai ter a plantação Isso Vamos ver aqui se vai dar certinho E aqui Vai ser água E aqui No meio Duas plantações Isso mesmo Pronto 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 E mais Até aqui Beleza Aí Aqui vai ter a água novamente Aqui vai ter a terra Isso Então basicamente É assim que vai estar Beleza Só colocar certo Gueto Pelo amor de Deus Quebra isso Pronto Quebra isso Beleza Deixa eu só quebrar aqui Que foi errado É A gente vai ter que abrir um espaço aqui Pra esse lado aqui Tá Bom Vamos abrir então Senhora Virg Dá licença Senhora Virg Senhora Virg Senhora Virg Dá licença por favor Aldeona Aldeona Será que existe isso Ou tem que falar Aldeão mesmo Serve pro feminino E pro masculino Masculino Que coisa linda Né Gueto Que coisa linda Cheia de graça Ela que vem Nossa mano Deus Para de demência Gueto Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus As pessoas não vão te levar a sério Se você ficar fazendo isso Vem pra cá Isso Ok Prontinho Prontinho Agora é hora da água Eu peguei água né Pelo amor de Deus Diga que eu peguei água Coloca aqui uma água Bora lá buscar mais água Eu tenho inchada aqui Se eu não me engano O Sir Village não sai dali né Opa Cuidado né Cuidado Opa Saí Tá bom Vou pegar mais um baldinho de água E Sementes né Será que tem sementes aqui Opa Opa Sementes de dois tipos de coisas aqui Ok Bora lá então Minha inchada tá aqui comigo Tá aqui comigo Então beleza Agora é só fazer o trabalho aqui Plantar as coisas E ver se vai dar certo Bora lá Minha gente aqui ó Tem plantação aqui Minha gente olha só Tem plantação aqui hein Tem plantação aqui Quer dizer não tem ainda Mas vai ter Cadê 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 Aqui Baldinho de água Baldinho de água Um Dois Aqui Beleza Agora essa aqui já é infinita E é só Colocando a nossa Aguita aqui Será que eles virão pra cá Assim que eu colocar Aqui as coisas Assim que eu plantar As coisas aqui Bom Eu espero que dê certo Isso aqui Tô contando que dê certo Se não der certo Ferrou demais Temos apenas Temos apenas 3 Village aqui Apesar que tem uma Mop Onde a gente pode pegar Itens bons Mas Mas Infelizmente Não tem de XP E de outras coisas Mas Deixa eu vir pra cá Cadê 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 Enxada E agora Vamos arar a nossa terra Aqui Prontinho garoto Aramos a terra Cadê 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 Aqui Primeiro vamos plantar A nossa cenourita Eita O que aconteceu Por que ela pulou Uau Tá escuro eu acho Eu acho que é porque tá escuro Beleza Eu não tenho certeza Mas eu acho que é É beleza Era isso mesmo Tem que ter luz Para plantar Para plantar Beleza Plantamos aqui Bonitão E agora Só falta aqui desse lado aqui Cadê 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 A nossa Enxada Será que isso vai dar certo Meu Deus Eu estou com medo De não dar certo Mas eu espero que Dê Muito Mais Muito Certo Beleza Agora é só pegar aqui As sementes De trigo Beleza Caramba Não tem luz Iluminação Não iluminações Será que se a gente fizer isso Vai dar mais certo Talvez sim Ok Vamos colocar assim Talvez vai dar certo Desse jeito Beleza Pega aqui Aí plantou Plantou Beleza Aí beleza Deu certo Deu muito certo Ok Continua aqui E aqui E agora Desse lado aqui Eu estou com medo De faltar Aí Já veio aqui Uma senhorita Agora só falta Os outros dois Virem para cá Também Beleza Deixa eu pegar aqui Será que eu tenho batata Pior que eu não vi Se eu tinha batata Bora lá dar uma olhada Para ver se a gente tem batata E fazer A nossa plantação Subterrânea Ficar Master Ultra Legal Calma Abre aqui Sai Deixa eu ver se eu tenho batatitas Para cá Eu não tinha reparado Não Não tem batata aqui Aqui também não Caracas Tem que ter batata Eu juro que eu peguei batata Caracas Não tem batata aqui Meu Deus Está de noite Não Está de dia Deixa eu dar uma olhada Lá em cima Será que vai ter batata Aqui em cima Família Nossa Eu sei que tem uma vila Aqui do lado Onde a gente pode tentar Trazer os village Para cá Ixi vai anoitecer Vai anoitecer Tem um zumbi ali Cuidado Cuidado Está anoitecendo Meu Deus do céu Eu não deveria ter vindo Vindo para cá Agora Nada de batatas Tudo bem Tudo bem Vamos sair daqui Corre 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 Antes que venha alguma coisa Poderosa aqui Meu Deus Isso Ok Entramos Eu vou Será que eu durmo? Caramba Por que esse village Não sai dali Queria saber Vamos esperar Ficar De dia De dia Sem dormir Vamos ver se esse village Sai dali Pelo amor de Deus Sai daí Senhor village Ok Eles não vieram para cá Eu não tenho batata Por enquanto Então Eu vou plantar O que tem Por enquanto mesmo Vou plantar cenoura Aqui também Será que vai dar certo aqui? A gente vai ter que colocar Mais tochas Beleza Planta Planta Eles não estão Se reproduzindo Então Isso não é legal Família Isso não é legal Espero que eles se reproduzam Isso Ok Tá tudo certinho aqui Tem plantação Tá tudo certinho Senhor villages Vocês podem vir para cá Tá tudo legalzinho lá É só ir para lá Você também O senhor poderia sair daí Como é que eu posso Fazer ele sair dali Tá Vamos tentar fazer Ele sair dali Olha só Aí ele saiu Boa Finalmente ele saiu Família Finalmente ele saiu Ok Agora Só esperar Para ver se eles Realmente vão Se reproduzirem Caraca Será que vai dar certo isso? Opa Eu vi um XP lá Será que eu vi um XP? Calma aí Eu acho que eu vi um XP Ah não Acho que é o matinho Juro que eu pensei Que eu tinha visto Um XPzinho aqui Ah Não estão Se reproduzindo Senhores villages Deixa eu te levar Lá para a plantação Vai lá Village Vai lá para a plantação Aqui Isso Não É do outro lado Cadê ele? Ele entrou Ele entrou em alguma casinha Ele entrou ali Ok Deixa eles lá então No cantinho Beleza Deixa eu pegar Bora sair daqui Tá Espero que dê certo Se não der certo Vamos tentar trazer Os villages Da outra vila Para cá Mas família Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo aqui No nosso canal Kamikazeplay Não esqueçam de deixarem Muito, muito, muito like E se você não for inscrito No canal Se inscreva aqui embaixo Que é o mais importante De tudo Beleza? Um abraço Um beijo no coração De todos vocês Vejo vocês no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau